Oh yeah, oh yeah Baby crazy E hoje eu conheço freaks Como tu nunca vi Simplesmente Foste tão longe Eu sei que parto os corações Vezes, mais vezes Mas o meu meio dá Ela é tão forte Tu fazes todos os teus truques Para me convencer Mas não adianta Tás a ficar chata Tu fazes todos os teus truques Para me convencer Mas não adianta Tás a ficar chata Oh sonia Oh sonia Não mais conseguirem Oh sonia Oh sonia Não mais conseguirem Oh sonia Oh sonia Não mais conseguirem Oh sonia Oh sonia Oh Não mais conseguirem Sem carro nem mota Mas vou te ver Se pago tua conta Vaz me devolver Não traga tuas amigas Vou te devolver Não importa o que combina Tu fazes todos os teus truques Tu fazes todos os teus truques Para me convencer Tás a ficar chata Oh sonia Oh sonia Oh sonia Não mais conseguirem Oh sonia Oh sonia Não mais conseguirem Melhor investirem Oh sonia 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 Melhor desistir Be crazy Oh 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 No vas consiguiré No vas consiguiré No vas consiguiré No vas consiguiré Obrigado.